One dream, one wish Para os sonhos alcançar vou superar Para os sonhos alcançar Para os sonhos alcançar Para os sonhos alcançar Para os sonhos alcançam 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 Sejam bem-vindos ao canal CryptoBit Aqui é o Naruto Haru Trazendo outro vídeo para vocês E esse aqui foi comprometido Que eu já tinha comentado nos outros vídeos Vou estar falando agora Então Eu vou estar Vou estar Se atingirmos 700 inscritos até dezembro Eu vou estar sorteando 300 reais na moeda do jogo Sim É 300 reais na moeda do jogo Independente Quanto que vai ser A moeda Eu vou dar opção Eu vou dar opção para ela Eu vou ver se dá para Como que tiver né Mas ela vai ficar a escolha dela Se ela Vou deixar até ela pesquisar Se ela quiser né Então assim É uma coisa que eu vou estar fazendo Eu não vou chegar e falar assim Não Vou ser obrigado a pegar essa aqui Não Vou dar opção Você pode pegar essa Essa ou essa Ou até uma outra opção Enfim Eu vou estar trazendo mais jogos agora É Mais jogos de baixo investimento Investimento Baixo Eu acho que você possa ter aí Um retorno bom Tá Que nem Plantas versus 10 de uma queda né Tá em queda ainda É uma moeda E tem outras que também Estão em queda Mas estão Aguardo para poder subir A qualquer momento Então assim É uma moeda que pode estar em baixo Agora mas você pode Fez um baixo investimento Você pode ter um Um up tremendo Então Essa minha forma de agradecer A todos que estão me acompanhando A todos que estão aí Gostando do trabalho Que eu estou fazendo Tá Então como Como prêmio Uma bonificação assim Se a gente atingir até dezembro 700 inscritos no canal Eu vou estar fazendo sorteio Até dia 31 de dezembro Eu vou estar fazendo sorteio Tá Se a gente não atingir Tá Aí eu vou deixar para Para janeiro Ou fevereiro Tá Vai depender aí Do Dos inscritos Como que vai estar Então Essa vai ser minha premiação Se eu conseguir Se a gente conseguir atingir 700 pessoas 700 inscritos no canal Beleza Então Vamos supor Atingir o Final de novembro Eu vou estar fazendo em dezembro De qualquer jeito Tá Vou estar fazendo em dezembro O sorteio de 300 reais Na moeda do jogo Tá É Eu sei que é pouco É Mas se você está querendo entrar no jogo Desculpa Está querendo entrar no jogo E tu fala caramba Tô querendo entrar no jogo Para ter uma segunda renda Tô vendo que o mercado está crescendo É um bom investimento Para mim Mas eu tenho um pouco de receio E tal Então Agora vai ser o momento Para você Então Se você der um pouco de receio Ou está apertado Está querendo investir Mas não tem Teu dinheiro Não está sobrando Devido as suas contas Que você tem Eu vou estar fazendo essa premiação No canal Tá Então assim Todo mundo que foi inscrito no canal Vai estar participando Desse sorteio Que eu vou estar fazendo Atingi os 700 Até dia 31 de dezembro Eu vou estar fazendo o sorteio Eu vou fazer o Vou fazer o sorteio E vou Eu vou Quando for premiar a pessoa Eu vou mostrar Fazer um vídeo da premiação Quem for sorteado E também Eu vou mostrando o vídeo Eu mandando O dinheiro Para a conta da pessoa Tá Para provar que eu estou fazendo Verdade Não estou apenas falando E ficou por isso aí Então É com carinho Que eu gosto Que eu quero falar isso Para vocês Porque eu também Eu posso falar que Eu já tive do outro lado Então assim A gente querer Ganhar Às vezes Com a internet Não consegue Entendeu? Às vezes não tem dinheiro Para conseguir É complicado Eu sei como que é E essa é uma forma de É pouco É Não vou negar Mas é uma forma de Eu demonstrar meu carinho Para quem está me acompanhando Entendeu? E uma forma também de ajudar Se você está com intenção De entrar e não tem condição Ou você está acompanhando Mas com vontade de entrar Ou você já está entrando Que é uma outra renda Entendeu? Mas não tem dinheiro Também para fazer isso Eu vou estar dando Essa opção aqui Né? Então até dia 31 de dezembro Você pode chegar E começar janeiro Aí Tirando aí no mínimo Aí Vou jogar o valor mais baixo Tá? Você pode tirar aí No mínimo aí Com Vamos supor aí Começar janeiro Né? Vamos jogar fevereiro Começar dia fevereiro Você tirando aí pelo menos Aí Vou jogar o valor mais baixo Pelo menos uns 100 dólares por mês Tá? Aí Depende do seu tempo Vai depender do seu tempo E como que eu falo Da sua disponibilidade de tempo Para você poder alavancar seus ganhos Ou não Tá? Então Espero que vocês Gostem da promoção Né? Que eu estou fazendo, né? Para Minha forma de agradecer E Conforme for Se eu vejo que vale a pena Vocês estão gostando Tá? Ficando um negócio legal E Eu posso tá vendo A forma de Continuar essa Fazer um sorteio assim Aqui Para mim saber Que você Para mim saber que você está Querendo participar disso aí Que você gostou dessa promoção Que eu estou fazendo para o canal Outra coisa também Que eu já tinha falado no vídeo Deixei até no 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 Na entrada do canal esse vídeo Se você tá querendo entrar no mundo No mundo cripto Não quer entrar no mercado de De compra e venda De compra e venda de moeda Jogando Você não quer jogar Você só quer apenas Ter uma noção De como funciona o mercado cripto De compra e venda Como que você pode ganhar dinheiro Com essa parte Se você quiser Você deixa nos comentários Tá? Eu quero Eu tô afim Entendeu? Eu tô interessado Que aí eu vou Eu não quero divulgar isso Para todo mundo Mas mais pra frente Vou ver se vale a pena Se tiver gente interessada O que eu quero fazer no máximo É Um grupo limitado De pessoas Para poder estar Para poder estar apresentando Esse conteúdo Tá? Que é um conteúdo Mais extenso Ah Não tem tempo Mas você pode ter um robô Para trabalhar para você Então você vai poder Estar ganhando A sua criptomoeda Vai estar vendendo Comprando Entendeu? E vai estar Entrando dinheiro Na sua conta Na sua conta Eu digo Na sua conta Vamos supor Na sua Exanger Que você contratou Vai estar entrando dinheiro lá Depois entrou lá Você só transfere para sua conta Conta física E você tem seu dinheiro Não precisa estar jogando Mas você está dentro Do mercado cripto também Tá? Então É uma coisa muito importante Se você tiver fim Você me fala Tá? Pode deixar nos comentários Aí Ou se você quiser Só apenas uma aula básica Sobre isso Eu vou estar trazendo também Pelo menos Você tem uma luz De como começar Tá? Se você gostou desse vídeo Deixa nos comentários Que você gostou Me dá um Se você gostou do vídeo Curte também Para eu poder ter uma noção Que você está gostando do vídeo Ou então só comenta Só que você já está Me ajudando bastante E Eu espero que através dessa Não importa A gente atingiu 700 Não importa a pessoa que ganhar A pessoa que ganhar Com esse valor Que ela vai estar recebendo Na moeda do jogo Eu vou estar abençoando A vida dela Tá? E Quem sabe Através disso Ela possa Bater as asas E realizar o sonho dela, né? Que é o mais importante Que é uma coisa Que todo mundo anseia Por isso, né? Então Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até a próxima